Irmãos queridos, como estão vocês, como vão vocês? Estamos aqui uma vez mais para apresentar a Palavra do Senhor. Queridos, é uma verdade, nós vivemos em uma sociedade onde duramente somos acusados cobrados, não perdoados, não perdonados, ou é verdade ou não? Muitas vezes nós entristecemos pessoas, muitas vezes entramos em atrito com pessoas e aquele que viu que estava culpado, errado, ele vai ao encontro da outra pessoa, uma persona, seja um irmão, uma hermana da igreja e a gente vai e diz, uau, pequei contra você, me perdoa, por favor, eu estava errado. E a pessoa diz sim, está tudo perdoado, até ora por você e parece que está tudo bem. E de repente você não vê mais a pessoa, de repente a pessoa não apareceu mais. ou um outro caso, uma outra suposição, você pecou contra a pessoa, você foi pedir perdão para a pessoa, você se humilhou e disse, ei, me perdona, me perdoa, por favor. E a pessoa diz, ok, você está perdoado, sem problema nenhum. Aí passa um tempo, você comete uma outra situação e a pessoa, haha, você de novo, você de novo, lembra aquele dia, aquilo que tu hiciste para mim, blá, 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 blá. É triste, é triste quando outras pessoas, outras pessoas, trazem de regresso um pecado que você, ou que eu, ou que eu, ou que você, cometeu contra alguém, e a pessoa traz de regresso, como se fora tentando nos acusar, tentando nos condenar, por algo que é verdade, de eu isso, de eu cometi, mas eu pedi perdão, me dá uma chance. És impressionante, e como isso há entristecido tantas pessoas, tantos crentes, tantos crentes em Cristo Jesus. És verdade, és verdade. Relacionamento, são rotos, porque verdadeiramente, quiçá, o outro não perdonou, não perdoou completamente, ou que muitas vezes, a pessoa traz de regresso, aquele pecado que foi confessado, perdoado, e a pessoa diz, foi um viernes, eu me acordo muito bem, dia 10 de dezembro de 2023, ou 20 mil, a pessoa se acorda do dia, da hora, de todas essas coisas. Mas, quando se trata de nós outros, de você, em relação ao nosso querido e amado Padre, querido e amado Salvador Jesus, tudo é diferente. Tudo é diferente. Veja o que diz a palavra do Senhor, em Romanos 8, 33 e 34. Quem acusará aqueles que Deus escorriu? Interessante essa pergunta. Ou seja, quem poderá, quem poderá acusar aqueles que Deus escorriu? quando, quando hablamos de quem pode acusar, quem pode trazer alguma coça contra essa persona, nós nos damos conta como se tu era delante de um ruês, diante de um juiz, e está lá eu, está lá você, diante do juiz, que é Jesus Cristo. E então, ele pergunta, quem acusará a estes que eu escolhi? Quem acusará a estes? O texto diz, ninguém, nadie, pode acusar aqueles que Deus escolheu. Sabe por quê? Porque, o próprio Deus, o próprio Deus, declara, o próprio Deus afirma que eles não são culpados, nós não somos culpados, aleluia! Por que não somos culpados? Por que não há acusação contra nós, contra nós? Porque nós nos acercamos ao Pai, nós nos acercamos a Jesus, abrimos o nosso coração, confessamos nossa culpa, confessamos o nosso pecado, e ele diz, aquele que confessa o vosso pecado, será perdoado. Primeira, Juan 1,9. Então, se pelo etio, pelo fato de que eu fui perdoado, porque a palavra diz que o Senhor mesmo declara, que nós já não somos mais culpados, porque não há culpa, não há condenação contra aqueles que confessaram os seus pecados, e o próprio rei da glória, perdonou, perdonou, limpiou, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Então, no verso 34, tem uma outra pergunta, será que alguém pode condená-los? A primeira pergunta é, tem alguém que pode acusá-los? Tem alguém aqui que pode acusá-los? E agora, como não encontra nenhum acusador, não encontra ninguém que possa nos acusar, o Senhor pergunta, será que alguém aqui pode condená-los por algum pecado, que eles cometeram, e que eu já perdonei, já me olvidei, já lancei no abismo? E o próprio Senhor, contesta, ninguém, nadie, pode nos condenar, pois, por que que nada me pode condenar? Porque não há condenação contra nós outros, diante daquele grande dia, o dia do juízo final, pois foi Cristo quem morreu, foi Cristo quem morreu, por meus pecados e por tus pecados também, ou melhor, ademais de Jesus ter sido morto, morido, ele foi ressuscitado, e ele ascendeu ao cielo, e ele está à destra de Deus, à direita de Deus, e ele intercede, e ele intercede, e Jesus intercede por nós, diante do Pai. Amados, amados, 1ª Juan 1,8, se nós falarmos, se nós dissermos, que nós não pecamos, somos mentirosos, estamos blasfemando contra Deus, e estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque o próprio Senhor diz em Romanos 3,23, eis que todos pecaram, todos estão apartados da glória de Deus, mas, mas, 1ª Juan 1,9 diz, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele perdona todos os nossos pecados. Então, queridos, nós não devemos guardar pecados, nós devemos confessar pecados. Queridos e amados, quando alguém pecar contra você, contra você, e essa pessoa, essa persona, esse irmão, essa irmã, vai até você, e se arrepende do seu pecado, e pede perdão a você, ou a mim, eu preciso naquele momento, naquele momento, não depois, Senhor, dá-me graça, porque eu quero perdoar, este irmão querido, eu quero perdonar, esta irmã querida, que vindo até mim, se humilhou, e digo, perdona-me, e peça ao Senhor, que nunca mais, de evante, nunca mais, traga de regresso, o pecado, que aquela persona cometeu, possivelmente, seguro, que vai cometer, um outro tipo de pecado, mas, jamais, podemos apontar os dedos, e rusgar, condenar, ou acusar, porque o próprio Deus, já nos libertou, porque confessamos, nossos pecados, amém, esse Deus, é maravilhoso, perdonador, glória a Deus, Deus, Deus nos bendiga!